Muita gente me pergunta assim, Shanda, como é se amar? Como é se sentir bonita? Como é gostar de si mesma? Eu só queria sentir isso. E é engraçado porque essa pergunta já tem a resposta, né? Tem a ver com sentir, tem a ver com sentimento. Se você não acha que é um sentimento, eu vou começar a explicar, na minha concepção, por que que se amar é um sentimento. Tem um filme que eu gosto muito que se chama I Feel Pretty, que se chama Sexy por Acidente. Uma coisa linda, a régua aqui atrás. Sexy por Acidente. E esse filme, ele foi traduzido para o Brasil por esse nome, mas na gringa, chama I Feel Pretty. E eu gosto da tradução literal, que é eu me sinto bonita, porque eu falo isso no Pare de Se Odiar, né? E no Comece a Se Amar, que é o segundo livro, que já foi lançado, está na pré-venda. Aproveite para comprar na pré-venda, meu amor. O link está aqui embaixo para você aproveitar. Mas eu falo sobre o fato de a beleza ser um sentimento. E esse filme, ele mostra muito isso, né? A personagem da Amy Schumer, que não vou contar toda a história, mas... Ela tem uma situação onde ela odeia o corpo dela, ela se acha horrível e tudo na vida dela não anda, porque ela acha que o corpo dela é horrível. E se ela fosse magra, se ela fosse bonita, tudo aconteceria na vida dela. Até que ela bate a cabeça, ela tem um acidente na academia e ela se enxerga diferente. E tudo na vida dela começa a andar e ela acha que ela é magra, ela acha que ela é padrão. Ela se sente diferente, ela se sente bonita. Só que, na verdade, ela só bateu a cabeça. Ela está com o mesmo corpo, só que todo mundo vê ela igual. Ela consegue várias coisas. Ela não mudou para ninguém, só para ela mesma e ela consegue tudo. Então é basicamente isso, assim, tipo... O que muda não é o seu corpo. O que muda é o seu jeito de pensar sobre o seu corpo. É o seu jeito de lidar com as situações. A gente, infelizmente, vai continuar sofrendo preconceito. Gordofobia, xenofobia, racismo, LGBTfobia, pressão estética. A gente vai continuar tendo gente oprimindo a gente por quem a gente é. Isso é um fato, isso é inegável. Isso é uma coisa que a gente quer que mude e vai mudar culturalmente ao longo do tempo, um dia de cada vez. Mas não é a realidade. Então isso é uma coisa que a gente tem que lidar, independente da nossa autoestima, independente do nosso amor próprio. A gente não tem controle nem de nós mesmos, nem do outro. Então não tem como. Assim como você também não pode mudar o outro, literalmente, socialmente, pensando em preconceito, você não pode mudar sua mãe, seu pai, seu avô, sua avó, seu namorado, sua namorada, seus amigos. Você não pode mudar as pessoas que estão com você do seu trabalho, da sua faculdade, da sua escola, porque eles estão no processo deles e você está no seu processo. Por mais que eles comentem uma coisa ou outra, o que muda é o seu jeito de lidar com você mesma, que vai interferir, obviamente, afetar o jeito como os outros lidam com você. E se sentir bonita, não é que eu me ache mais bonita que a Kim Kardashian, por exemplo. Eu me acho mais bonita que a Rihanna. E eu também não acho que a Rihanna é mais bonita do que eu. Todo mundo é bonita. Claro que tem gente que acha que uma pessoa é mais bonita que a outra, que faz comparação. Mas não é sobre isso, sabe? Não é sobre a gente se comparar. É sobre a gente ver beleza na gente e começar a ver beleza nos outros também, porque a gente vai mudando o nosso olhar, o nosso jeito de olhar e de pensar sobre o nosso corpo, sobre o corpo dos outros, mudando o olhar sobre o que é bonito, o que é feio. E nada disso é romantizar a obesidade ou fazer apologia a uma vida de permissividade, a uma vida de liberdade com responsabilidade, com autocuidado, com auto amor. Muito diferente da cultura da magreza e da cultura da dieta e de tudo que é vendido aí da apologia a magreza que é feita há séculos e séculos nas redes sociais, em toda a publicidade, no entretenimento. Então é o contrário disso. Por isso que é um lugar ainda desconhecido pra uma galera, sabe? Por isso que esse processo de se aceitar não tem a chavinha, não tem a coisa que você vira. O Comece a Se Amar, que é o meu segundo livro, eu tenho uma proposta ousada de fazer, de dar dicas pra você começar. E tem muitas dicas muito boas lá. Então justamente é preciso começar. Como é que eu me acho bonita? Como é se sentir bonita? Se sentindo. Aí eu vou virar meme. Já vi o meu meme. Ah, como é que faz pra se amar? Se amando. Mas é porque o óbvio precisa ser dito. E não é óbvio. Não é uma coisa que, ah, então tô me sentindo, apertei um botão. Não. Mas o botão, inclusive eu falo, eu faço essa analogia no Comece a Se Amar, né? De a gente começar a apertar o botão, que não existe. Mas vamos começar a apertar esse botão aí imaginário de que, opa, do nada eu mudei, né? Porque é um processo. É um caminho. É você botando uma peça pela primeira vez diante de uma pessoa e a pessoa reagindo. E você reagindo e você falando, nossa, consegui. É você botando um biquíni e você vai na praia. E você, nossa, consegui. E é você botando, às vezes, uma roupa na frente da sua mãe. E a sua mãe falando que tá horrível. E você, nossa, eu me odeio. Que dia horrível. Nossa, essa menina que fala na internet um monte de coisa. Isso tá errada, porque eu sou gorda e não sei o que, lá, lá, lá. É um processo, são altos e baixos. Tem dias que eu me acho horrível. Tem dias que eu me acho péssima. Tem dias que eu me sinto horrível. Porque é um sentimento. Então, como é que eu me sinto bonita? Como é que eu me sinto bem? Eu sei que na semana que eu tô na TPM, menstruada, eu não vou estar me sentindo tão bem. Então, automaticamente, a minha imagem vai pesar. Eu deixo pra gravar coisas quando eu tô na semana pós-menstruação, como agora. Eu deixo, eu organizo a minha vida, já que eu trabalho com a minha imagem também. Porque tem dias que eu tô me sentindo um colo do cavalo do bandido, um lixo. Sabe? E eu sei que é um sentimento. Então, eu não fico mais, tipo, achando que eu tenho que emagrecer, achando que eu tenho que mudar, achando que eu tenho que fazer alguma coisa na minha cara, no meu rosto. Tudo bem se eu quiser fazer. Mas eu não fico achando isso mais. Achava antes, né? Se sentir bonita, eu fui capaz de... Vista, a capa do meu livro, eu tô pelada, entendeu? Então, eu tô me sentindo. Claro que eu tô me sentindo. Essa foto aqui atrás, ó, deixa eu subir pra vocês. Opa, deixa eu subir pra vocês. É uma foto do Bob Wolfson, que eu fiz também uma sessão de fotos pelada com ele. Então, assim, são... Eu tive vários momentos de me sentir bonita, de estar bonita diante das pessoas. E foi um desafio pra mim. É um desafio pra mim. Eu falei no vídeo da moda, né? O quanto é desafiador eu me sentir nesse lugar de enaltecimento, enaltecimento de beleza. E eu me emocionei nesse vídeo que eu gravei sobre a moda não ser pra mim, sobre ser pra esconder meu corpo, porque eu nunca imaginei que eu pudesse estar num lugar hoje de referência, de inspiração. Eu mesma não me vi assim. E, tipo, é um sentimento. A gente se sente rejeitada. A gente se sente oprimida. A gente se sente renegada. A gente se sente marginalizada. A gente se sente sem nada disso. E fatos acontecem. Além do sentimento, a gente não tem roupa. A gente não tem acesso. A gente não tem o mesmo direito. A gente não tem os mesmos olares. A gente não tem o mesmo respeito. A gente não tem o mesmo merecimento das coisas. Então, quando a gente começa a ter algumas coisas, a gente começa a conquistar certos lugares, é como se aquilo não fosse pra gente. E se amar é a mesma coisa. É como se amar não fosse pra você, porque nunca foi seu estado natural. O natural é você não gostar de si mesma. O natural é você se odiar. O natural é você continuar no mesmo processo que você fez a vida inteira. Por que eu vou mudar isso? Não. Por que eu vou parar de fazer dieta? Você não tem que não fazer o silicone. Mas vamos refletir. Aqui, a busca é pela reflexão. É sempre que você vai ter que refletir, ter informação. Pra você criar um pensamento. Pra você entender. Pra você entender o lugar que você tá inserida. Pra você entender se você quer mesmo as coisas. Pra você entender riscos. Pra você entender que existe muita pressão. E tem toda uma estrutura pra que a gente se odeie. E tenha dificuldade de gostar da gente. de realmente amar a gente. Então, começar a se amar e se proteger também. É pensar nas pessoas que estão ao seu redor. Pessoas que são tóxicas. Pessoas que não estão te ajudando em nada. Que ficam falando que é bom senso. Tem que ter bom senso. Não vai sair desse jeito. Ou você conversa com essa pessoa e gasta sua energia com ela. E faz ela entender que você tá num outro processo. Ou fala assim, meu amor. Entenda que essa é a minha vida. Se você quiser participar dela, você participa. Senão, não. Porque essa é a minha vida. Então, é muito trabalhoso o processo de se amar. É muito mais fácil tentar se encaixar num padrão. Não é fácil. É uma jornada mesmo. Não é fácil. É um dia de cada vez. Tem dia que você fica de saco cheio. E vou te falar. Eu sempre quis ser magra. Sempre quis emagrecer. Sempre quis ter uma bunda definida. Aí eu parei de fazer dieta. Eu parei com tudo isso. Eu comecei a me exercitar. Eu comecei a ter uma alimentação intuitiva e consciente. Ao longo do tempo. De anos. E agora, minha bunda tá começando a ficar um pouco redonda. Definida. Minha perna. Ao longo de anos. Sem dieta. Com novos hábitos. Me conectando com o meu corpo de verdade. Começa se conectando com você. Com o essencial. Com o que é básico. Se você precisa de ajuda, busque ajuda. Busque ajuda como psiquiatra. Como terapeuta. Com uma pessoa especialista em transtorno alimentar. Profissionais de saúde mental. Profissionais nutricionistas. Personal trainer. Existe hoje uma galera que tem um outro pensamento. Porque saúde é sobre tudo isso. E se sentir bonita é sobre tudo isso. Se hoje eu me sinto bonita. E se hoje eu visto a roupa e não a roupa que me veste. Se hoje eu me sinto bem pelada ou com roupa. Se eu me sinto bem, sabe? Se eu me sinto bem no meu corpo. Se eu me sinto bem na capa do meu livro. Se eu me sinto bem na capa de uma revista. Se eu me sinto bem com vocês nos stories. Se eu me sinto bem com a Carol. Que é minha parceira. Nas relações que a gente tem. E no dia a dia. Se eu me sinto bem aqui ao vivo. Com as pessoas de biquíni. Pelada. Que eu fico muito também. Sem a parte de cima. Às vezes. Quando eu tô pegando sol. É porque eu me sinto bem comigo. Eu cria essa relação comigo. Eu comigo mesma. De tocar o meu corpo. De sentir o meu corpo. De sentir prazer com o meu corpo. De viver o meu corpo. Viver. Eu falo muito um dia de cada vez. Vocês devem me encher o saco por isso. No Twitter. Mas é porque é. A gente tá falando sobre hábitos. Então cultive o hábito de se amar. Cultive o hábito de começar a gostar de si mesma. Cultive o hábito de se fazer bem. Tenha como missão todos os dias fazer uma coisa boa por si mesma. Sabe? Fazer. Ai. O que que te faz bem? Pensa aí agora. O que que você faz que te faz bem? Que você se sente bem? Eu gosto de caminhar. Eu gosto de surfar. Eu gosto de. Nossa. Comer um café da manhã reforçado. Eu gosto. Faz coisas que te faz bem. Que te faz sentir bem. Começa a criar hábitos. Pequenos prazeres no dia a dia. Isso vai começar a fazer com que você cultive um ambiente de amor próprio. E você vai ter dias ruins. Essa é a vida. A vida não é o viral. A vida é o flop. Às vezes a gente viraliza. Então cultive o seu amor próprio todos os dias. E até nos dias que você estiver sentindo uma bosta. O cocô do cavalo do bandido. Você vai lembrar de como você se sente bem consigo mesma. Então você sabe que é um momento. Que é uma fase. Que você vai voltar. Tá voltando logo menos. Um dia de cada vez. Não é pra gente romantizar o amor próprio. Romantizar estar bem. Romantizar. Não. É pra gente entender que é possível. E como é que é se sentir? Como é que é se amar? É viver. Viver de verdade o que você quer. Tem coisas que a gente quer viver e a gente não pode. Porque várias questões. Financeiras. Possibilidade de vida. Independência. Várias questões. Mais. Aquilo. Pequenas coisas. Pequenos prazeres. Sabe? Voltar a pensar no que você tá comendo. Voltar a pensar em pegar um sol. Voltar a pensar em se conectar com a natureza. Voltar a pensar em fazer alguma coisa no seu corpo que você gosta. Passar um creme. E às vezes até fazer um tratamento estético pode ser uma coisa boa pra sua autoestima. Sim. Mas não ache que é isso que vai te salvar. Sabe? Às vezes fazer o Botox vai ser uma coisa que vai salvar a sua autoestima. Que vai mudar a sua afeição. Você vai falar. Nossa. Tinha uma afeição tão fechada. E agora tô me sentindo mais aberto. Tô me sentindo melhor comigo mesma. Tudo bem. A questão não é não fazer. É refletir. Tá tudo bem. Você pode fazer o que você quiser. Sempre pode. Só que você também pode refletir. Que é uma coisa que nunca te deram uma possibilidade. Então é todo dia. Um dia de cada vez. Se amando. Promete pra mim, meu amor? É assim. A gente vai tentando. Não tem a fórmula mágica. Não tem a resposta maravilhosa. Não tem. Infelizmente. Mas eu acho que nunca vai ter. O segredo é esse. É porque se fosse fácil, seria o contrário. O feio seria o padrão. Se fosse fácil, seria isso. O que seria oprimido, seria a pessoa que é mais padrão. Então não é isso. É uma coisa difícil. É uma coisa que é a jornada. E é uma jornada que tem várias pessoas que estão participando dela. Várias pessoas unidas. Vários movimentos. Movimento Corpo Livre. Vários coletivos. Várias pessoas estão participando dessa jornada. E a gente quer que mais pessoas participem. Pra que mais pessoas participem. Porque a liberdade liberta outras pessoas. A liberdade inspira outras pessoas a quererem também sentir isso. E é por isso que o título desse vídeo é esse. Porque isso inspira. E é inspirador viver isso. E entender que... Quando você chega lá... Porque não tem um chegar lá. Mas quando você sente... Ai, é isso. Você fala... Caramba. É isso. É isso. E é isso. Entendeu? É sobre isso. Obrigada por esse vídeo. Comenta aí embaixo o que você achou. E até o próximo. Pede mais tema de vídeo nos comentários. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto